Salve a vocês! Salve o Pai Rony e Marcelo! Perdido essa loucura De dizer que não te quero Tô levando as aparências Desfazando as evidências Mas pra ter me repetido Se eu não posso enganar Meu coração Quando eu digo que desejo te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de entregar meu coração E confessar que estou em suas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me abraço e me dependo de você Mas depois o que vai ser de mim Mas depois o que vai ser de mim Mas eu te invulgo Eu te quero mais que tudo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu venho Eu me trago a minha vida E me peço a loucura Pra você fazer o que vai ser de mim E me peço a loucura 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 Eu veço a loucura Você vai me peço a loucura E me peço a loucura Com letras douradas, o papo é bonito Chorei de emoção, quando acabei de ver E eu arriscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Na minha vida é você Estou casando, mas o grande amor Quem está sofrendo, levanta a mão Não é fácil negar sem você Minha menina Quando a flor da noite tem Você não está Chegando quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter o desejo De te encontrar Pelo seus prazeros na cara Por esses olhos Você pode estar por aí Com uma rua qualquer E com os olhos de boa Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto espia o café Imagina Uma saudade bate forte Para o fogo Vontade louca De te amar mais uma vez Será que todas as pessoas Nesse mundo Fazem amor gostoso Como a gente diferente Põe um atraso Só um caso e nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom e é triste E nem dormindo Eu consigo te esquecer E nem dormindo Eu consigo Te esquecer Quem gostou Bate palma aí gente